Agora sim. Bom, eu vou falar agora então sobre a ligação covalente, que é a ligação que acontece entre os ametais. Aqui. Então, ametal ligado com ametal, ametal ligado com hidrogênio ou hidrogênio ligado com hidrogênio. Na verdade, por que a ligação é chamada covalente? Por que se fala em compartilhamento de elétrons? Então, observem aqui do lado, na figurinha, eu tenho dois átomos de cloro. Esses dois átomos de cloro, cada um deles tem sete elétrons na camada de valência. Então, os dois átomos têm tendência em receber, cada um deles tem tendência em receber um elétron. Então, como é que se explica a molécula Cl2? Como que se explica a ligação de dois átomos de cloro, sendo que os dois precisam receber um elétron? O que foi percebido é que não há doação ou recebimento de elétrons, mas sim um compartilhamento. Então, o que acontece, conforme a figurinha mostra ali, olha, há um entrelaçamento dos orbitais, e os elétrons, eles, antes, era um elétron de cada elemento, depois que há esse entrelaçamento, os elétrons passam a circular ao redor dos dois átomos. Então, o primeiro cloro aqui, o da esquerda, ele tinha sete elétrons na última camada. Quando ele compartilha o par de elétrons com o outro átomo de cloro, os dois passam a ter oito elétrons na camada de valência. Então, não houve doação de elétrons, mas só um compartilhamento. Os elétrons circulam ao redor dos dois átomos, certo? Aqui, são formadas o que a gente chama de molécula. Então, a metal com a metal, a metal com o hidrogênio ou hidrogênio com o hidrogênio. Bem, conforme o tipo de átomo, a metal, no caso, né, que estiver ligando, pode ou não formar polos sobre a molécula. Então, se eu tiver átomos iguais, dois átomos iguais, por exemplo, cloro com cloro, esses dois átomos têm a mesma eletronegatividade. Então, esses dois átomos atraem igualmente os elétrons da ligação. Então, não forma polo. A ligação é chamada apolar. Agora, quando forem átomos diferentes, um é mais eletronegativo, ou seja, atrai mais fortemente o par da ligação, aí forma-se um polo negativo sobre aquele átomo. E um polo positivo sobre o outro, tá? Aqui, pessoal, se forma aquela carga aparente, que eu comentei quando eu falei de NOX. Então, aqui eu tenho carga aparente. Lá na ligação iônica, eu tenho carga real. Porque lá na ligação iônica, um elemento perde elétron, outro elemento recebe o elétron. Aqui não há perda de elétron. Aqui, quando a ligação for... Eu escrevi errado ali, né, gente? Eu escrevi apolar e apolar. Átomos diferentes, eu vou arrumar depois. Átomos diferentes, a ligação é polar, por favor. Escrevi errado. Polar, tá? E aí forma uma carga aparente, tá? Aqui de novo, ó. Então, eu forneci aqui os valores das eletronegatividades. Vocês não precisam decorar nada disso, obviamente, né? Tem tabela que traz esses valores. Então, por exemplo, a primeira ligação, eu tenho ali hidrogênio e cloro. Observem que o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o cloro 3. Então, existe uma diferença de eletronegatividade entre eles. O cloro é mais eletronegativo. Então, ele atrai o par de elétrons para ele. Carbono e oxigênio acontecem a mesma coisa. Oxigênio é mais eletronegativo, atrai o par de elétrons para ele. Então, essas duas primeiras ligações ali são ligações polares. Átomos diferentes, ligação polar. Embaixo, eu tenho cloro com cloro. Átomos iguais, mesma eletronegatividade, mesma atração sobre os elétrons externos, os elétrons da ligação, não forma polo. Então, é uma ligação apolar. Tá? Bem, coloquei aqui para falar rapidamente sobre a polaridade das moléculas. Isso aqui é importante quando a gente for falar sobre ligações intermoleculares, né? Então, as moléculas, elas podem ser polares ou apolares conforme a distorção dessa cadeia, dessa densidade eletrônica que a gente chama, né? Os elétrons da ligação covalente. Então, por exemplo, lá em cima, a molécula HH, H2, gás hidrogênio. Átomos iguais, ligação apolar, molécula apolar. Gás fluorídrico, o HF. O flúor é muito eletronegativo, atrai a ligação, atrai os pares de elétrons, formando uma polaridade, uma ligação polar. Então, é uma molécula polar também. CO2. Observem aqui esse exemplo, que apesar de o CO2 apresentar duas ligações polares, observem aqui no meio, onde fala momento de polar resultante para a molécula de CO2. É como se fosse um cabo de guerra. Então, o oxigênio puxa para a esquerda, o outro oxigênio também puxa igualmente para a direita. Então, não existe um resultante aqui. Então, a molécula de CO2 é apolar, tá? A molécula de água, H2O, ocorre a formação de um polo sobre o oxigênio. Então, a molécula de água, ela é altamente polar, porque tem um vetor resultante. Quando vocês trabalharem, acho que na disciplina de cálculo 2, ou física 2, eu não sei bem o certo, vocês vão estudar vetores. E aí, certamente, vocês vão fazer cálculos desse tipo para calcular. Aqui a gente não vai calcular, tá? Então, a molécula de água é uma molécula polar, fortemente polar. Então, H2O é polar. Aqui, o NH3 também é polar. Olha só, o CH4 é apolar. Vocês vão ver, em química orgânica, vai falar bastante sobre isso. As moléculas orgânicas, elas têm uma baixa polaridade, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Bom, então aqui, agora eu vou falar sobre as ligações intermoleculares. Ligação que acontece entre moléculas, tá? São as forças que mantêm essas moléculas unidas. Quanto mais forte a ligação intermolecular, maior temperatura de fusão, maior temperatura de ebulição. Quais são as três forças intermoleculares? Eu tenho dipolo induzido, ou força de London, que é a mais fraquinha. O dipolo permanente, ou também chamada dipolo-dipolo. E a ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. É a mais forte das três. Então, a primeira ali, dipolo induzido, ela acontece entre moléculas apolares. Então, a molécula é apolar, por exemplo, H2, Cl2, CH4, dipolo induzido. Se forem moléculas polares, dipolo permanente. Então, HCl, CO, H2SO4, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E se eu tiver na molécula hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio, a ligação intermolecular é chamada de ligação de hidrogênio. Certo?